A expectativa de retornar ao que chamamos de vida normal é muito grande, mas neste momento, com a volta do aumento de número de casos de covid-19, a nova variante Omicron circulando e o surto da gripe H3N2, é necessário manter os cuidados. Como o uso de máscara, a higiene das mãos, além de evitar aglomerações e se vacinar com as duas doses e dose de reforço. A vacina da gripe também é muito importante. Continue protegendo você e quem você ama. Uma campanha da Amirte.